Música 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 Olha, o cara vai me matar com um AC4 Música 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 É isso o botão, é pra você ver isso. Vai vir, cara, o chefe. Tem alguém aqui, ó. O que você abre, né, menina? Não, 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 não. Só mintei, só. Só levei todo mundo, chefe. Eu perdi. É. Ganhamos, porra! Ganhamos! Ganhamos! Derrubei! Ah, mintei! Mintei, derrubei pela parede! Vai ver que tá vindo! Tá vindo! Derrubei pela barraca, velho! Tchau!